Ibrahim Traoré recebe a embaixadora do Canadá Ibrahim Traoré, depois do encontro com os presidentes da Aliança dos Estados do Sahel, se encontrou com a embaixadora do Canadá no seu país, para trocar relações entre os dois países, para conversarem sobre a parceria entre os dois países que já vem aí desde 1962 uma das relações mais antigas, desde o tempo de Thomas Sankara Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, África do Gente que Nunca Viu o canal, mais africano de toda a internet, se você chegou aqui e é a primeira vez que você assiste o nosso canal, seja muito bem-vindo tem o botão vermelho aqui embaixo inscreva-se, se inscreve que ajuda demais para a divulgação e também para o crescimento do nosso canal então, se você está aí está assistindo esse vídeo não esqueça de você deixar o teu like e também se inscrever no canal e você também pode ser membro do canal tá, aí você está vendo todos os nomes passando aqui embaixo essas pessoas são membros do canal e também você pode ajudar financeiramente se você quiser também sentindo o coração mandando um pix, paypal que você puder qualquer valor aí é sempre bem-vindo tá, sempre será bem-vindo e pessoal, também nós estamos fazendo a nossa viagem para o continente africano você pode viajar aí junto com a gente para a África do Sul e estamos fazendo essa viagem que vai ser muito legal vamos conhecer dois lugares fantásticos lá na África do Sul então, link na descrição desse vídeo não perca essa oportunidade única e vamos junto para a África do Sul vamos para o nosso vídeo vamos saber o que que a Embaixadora do Canadá foi fazer neste encontro com a Ibrahim Traoré no Burkina Faso tá, vamos lá para o nosso vídeo vamos, bora para o nosso vídeo aqui está passando o vídeo da Embaixadora do Canadá no Burkina Faso onde teve esse encontro com Thomas Sankar com Ibrahim Traoré para falar sobre relações entre os dois países essa cooperação entre esses dois países lembrando que também assim como eu falei na abertura do nosso vídeo Canadá é um dos países com o maior tempo de cooperação com o Burkina Faso desde o tempo de Thomas Sankar tá pessoal vamos lá vamos lá para o nosso vídeo vamos para o nosso vídeo pessoal então eu vou colocar aqui a matéria para a gente poder falar do que está acontecendo do que aconteceu nesta reunião entre esses dois líderes dos dois países vamos lá vamos lá falar então vou compartilhar aqui a tela cheia com vocês para a gente poder conversar aí então mostra aí cooperação Burkina e Canadá Embaixadora Liane Hermen fez um balanço com o chefe de estado do Burkina Faso lembrando que esse aqui é um jornal de Burkina Faso tá pessoal Burkina aí Burkina 24 horas então diz assim o presidente de Burkina Faso capitão Ibrahim Traor recebeu em audiência nesta segunda-feira 15 de julho a embaixadora canadense em Burkina Faso no final da sua missão ou seja a Liane Hermen ela está terminando a sua missão no Burkina Faso onde claro os embaixadores tem um tempo de permanência e ela fez um balanço deixa o Burkina Faso após três anos de missão como embaixadora e vim despedir e agradecer ao chefe de estado pela calorosa recepção disse a diplomata canadiana no final da audiência lembrando que o Burkina Faso tem uma relação de muito tempo mesmo depois da transição do outro governo com agora com o golpe de estado de Ibrahim Traor e a permanência dele no poder o Canadá sempre teve uma relação próxima com o Burkina Faso até porque o Canadá não foi expulsa como os americanos e os franceses foram expulsos no país então nesta audiência foi uma oportunidade para fazer balanço com o presidente e a embaixadora disse que também a relação entre os dois países data desde 1962 e uma relação que vai muito bem intervimos no desenvolvimento no trabalho humanitário e também no setor privado assim diz a embaixadora canadense então está aqui ela falando também depois do encontro com Ibrahim Traoré numa conferência de imprensa onde tiveram os ministros também do Burkina Faso e a embaixadora Liane Herman declarou que Ibrahim Traoré regressou durante a sua viagem e também com relação à aliança dos estados do Israel e a relação com a África e o mundo então o Canadá sempre vai estar próximo do Burkina Faso principalmente nesses três âmbitos nesses três âmbitos aqui que declararam no âmbito do desenvolvimento no trabalho humanitário e também no setor privado com empresas canadenses sempre a investir na sociedade de Burkina Faso eu sempre falo assim pessoal toda toda e qualquer toda e qualquer cooperação deve ser válida deve ser válida deve ser válida mas devemos esclarecer aqui algo que não podemos permitir que nenhuma outras forças possam intervir no nosso desenvolvimento ou seja nossa escolha dos nossos líderes eles não podem intervir de nenhum jeito nós devemos escolher nós africanos devemos escolher quem deve comandar a gente então esse aí é o melhor aliás se eles disseram não nós não vamos intervir nada no que vocês forem escolher quem vai ser presidente quem não vai ser aí é sempre benéfico mas agora se países tentarem vir dizer não esse não pode ser presidente aquele deve ser presidente aí nós devemos cortar laços com esses países igual Ibrahim Traoré fez com a França por exemplo de cortar os laços verdadeiramente porque a França estava intervindo na escolha dos presidentes do Burkina Faso e do continente africano no geral a embaixadora diz que ainda discutiu com o capital Ibrahim Traoré sobre questões relacionadas com a emancipação das mulheres questão a que seu país está ligado e também essa relação de emancipação das mulheres começou no Burkina Faso desde o governo de Tomas Sankara onde as mulheres não tinham voz antes de Tomas Sankara assumir o poder depois que Tomas Sankara assume o poder ele dá voz às mulheres aí as mulheres têm direito ao voto têm os direitos os dois direitos na sociedade de participar da vida ativa política então todas essas questões também o Canadá vem também cultivando verdadeiramente saio com boas recordações de Burkina Faso especialmente da resiliência do povo burkinense e concluiu aí afetriado o estado de Canadá então essa fonte aí esse comunicado essa matéria vem lá do departamento de comunicação da presidência de Burkina Faso então é sempre bom a gente buscar essas relações lembrando que nós não devemos cortar relações com países que que querem ajudar a gente a nos desenvolver a gente tem que ter relação com todos esses países que querem sempre o nosso bem e querem também ajudar no desenvolvimento das nossas sociedades tem que ser assim tem que ser assim mas aqueles que querem intervir na nossa escolha aí sim a gente deve cortar os laços porque até nem a política não se faz sozinho não se cresce país sozinho então é preciso sempre ter aliados aliados verdadeiros que querem o nosso bem não nos explorar igual fomos explorados durante esses todos os anos no continente africano mas eu quero saber qual a sua opinião com relação a isso com relação a diplomacia com todos os países do mundo independentemente de qual continente esses países são mas sempre lembrando defendendo sempre a nossa soberania e a nossa independência o que você acha sobre isso deixa aqui nos comentários que teu comentário é sempre muito mas muito importante para nós e para a manutenção aqui do canal já deixou teu like aí já se inscreveu no canal já tem a oportunidade de você ser membro do canal então por favor faça aí e a gente vai ficar sempre muito feliz com o seu apoio com a sua divulgação com o seu compartilhamento mais uma vez pessoal muito obrigado rumo aí aos 110 mil inscritos aqui no canal eu conto muito com a sua ajuda mais uma vez pessoal muito obrigado e a gente se vê em um próximo vídeo até mais tchau tchau tchau